Esse negócio surgiu a partir de uma possibilidade que a gente viu do ponto estratégico que nós tínhamos aqui. Vínhamos de um outro segmento, trabalhamos no segmento de serralheria. Devido à necessidade do mercado de mão de obra, a gente decidiu migrar para motopeças. O Sebrae teve um papel muito importante nessa tomada de decisão que nós tivemos. Inicialmente eu busquei o Sebrae por já conhecer o Sebrae por sua longa história no segmento da área de empreendedorismo. E aí eu fiz o curso do Empretec. Através desse curso a minha mente foi clareando, foi se abrindo. Isso nos proporcionou essa mudança que nós fizemos de forma tão total assim como fizemos. A consultoria do Sebrae me proporcionou a investir de forma correta, porque ele me direcionou a ver os pontos positivos e os pontos negativos dessa possível mudança. Nós temos visto o crescimento gradativo da empresa. A cada dia nós temos visto que tem melhorado. O Sebrae tem sido portas abertas para nós. É um parceiro que eu tenho ao meu lado e o Sebrae clareia, abre a sua mente para aquele que quer expandir o seu negócio e melhorar a sua empresa.